Teu olhar tem fogo, toma-me com teu calor, leva-me, toca-me amor, voar, voar juntos, teu olhar apaixona, seu calor me segue, de tanto calor e correr águas profundas, nossos corpos, nossos vãos de amor, menina sem aspas, sem espadas, me tens mesmo, me tiro de teu conflito, somos um em mapa amor, teu olhar me queima, com tantos carinhos.